Olá minha gente, muito bem-vindo, bem-vindo a você que está aqui no canal, veio aprender mais um salmo da semana, o salmo dessa terça-feira da 17ª semana do tempo como ano B. O salmo responsorial, salmo 78 e 79, por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. E este salmo tem na primeira estrofe, três versos, flexa no primeiro verso, segunda estrofe também, três versos, flexa no primeiro verso e terceira estrofe com seis versos e tem flexa. Vem comigo, na hora da flexa você vai aprender a cantar direitinho. Vamos lá? O refrão, por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, tonalidade, dó maior. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Agora é a simuléria que vai cantar. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. A primeira estrofe tem flexa no primeiro verso, então eu vou começar o primeiro verso, vou continuar na mesma nota até no segundo verso, tá bom? É a simuléria. O refrão, por vosso nome e vossa glória, liberai-nos. A segunda estrofe também, a segunda estrofe também, com flexa no primeiro verso. A Jumeiros, nosso Deus e Salvador, por vosso nome e vossa glória, liberai-nos. O refrão, por vosso nome e vossa glória, liberai-nos. A terceira e última estrofe, flexa no primeiro verso. Até que chegue o gemido dos cativos, libertai-nos. Liberai-nos com vosso braço poderoso, os que foram condenados a morrer. Quando a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebraremos vosso nome e vossa glória, liberai-nos. Certinho, gente? Esse, então, foi o salmo responsorial dessa terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Se você gostou, você deixa aí pra mim o seu like, que o YouTube vai entender que você realmente está gostando do canal. Daí ele vai mandar pra mais pessoas. E aproveita, inscreva-se no canal aí comigo, tá bom? Um grande beijo e aguardo você amanhã para mais um Eu Sou Maldir e o Corval. Tchau! Tchau! Tchau!